O importante também é, ao conversar com o idoso, ou até mesmo o idoso que está assistindo, tentar classificar esse tipo de tontura em mais ou menos quatro tipos, que é o que a gente, na prática médica, tenta classificar. Tontura é um termo muito abrangente, que pode ter várias sensações, mas pode ser muito subjetivo. Alguns idosos podem relatar tontura, seja de um jeito, outros acham que seja de outra maneira, outros podem ter uma sensação de como se estivessem em um barco, outros que os objetos ficam se movimentando mesmo. Então, é importante a gente estar classificando. Para facilitar, a gente classifica mais ou menos em quatro tipos. Então, por exemplo, o tipo de vertigem, ou seja, o tipo de sensação na qual existe uma sensação de movimento que não existe. A gente sabe que não existe, mas parece que está se movimentando. Então, essa é a tontura do tipo vertigem. É muito comum o paciente que está deitado, por exemplo, abre o olho e parece que a cama está se mexendo, ou parece que as coisas estão se mexendo. Ou seja, é uma falsa ideia de que existe um movimento, um movimento ilusório. Então, esse tipo de tontura a gente classifica como uma tontura do tipo vertigem. O segundo tipo de tontura a gente caracteriza como uma tontura do tipo desequilíbrio. Ou seja, ele não sente que as coisas estão se mexendo, não sente que existe uma ideia de movimento. Ele simplesmente, ao se mexer, ao se movimentar, ele perde o equilíbrio mesmo, no eixo da gravidade, o nosso eixo de equilíbrio se perde e a tendência é sempre encostar em algum local, segurar aí na mesa, numa mesa, segurar no braço da cadeira ou na parede, ou mesmo numa bengala, quando o paciente já dispõe o uso desse tipo de dispositivo. Então, esse é o tipo de tontura por desequilíbrio. O terceiro tipo de tontura é a tontura do tipo pré-síncope, ou seja, é aquela situação de quase desmaio. Está muito relacionado com a queda de pressão. Então, é aquela situação do paciente que está sentado ou está deitado, levanta de uma maneira mais rápida e sente que a vista começa a escurecer, começa a ter uns pontinhos luminosos, o ouvido começa a fazer um zumbido desaparecer, ou seja, é uma sensação de pré-desmaio. Então, esse é um outro tipo de sintoma que, muitas vezes, o idoso se exterioriza como uma tontura. E a quarta, que também é muito incidente, que, muitas vezes, é de muito difícil até percepção, o paciente muitas vezes não consegue, é muito comum o paciente falar, olha, eu não consigo explicar. Então, é uma sensação de cabeça vazia, é uma situação de atordoamento, é uma situação de miolo solto. Existem alguns termos que a gente tem que saber filtrar, saber interpretar o que realmente o paciente pode estar querendo dizer com esse termo. Mas é basicamente excluindo desmaio, exclui perda de equilíbrio e exclui movimento. É uma tontura que o paciente não consegue se exteriorizar, relatar de uma maneira mais adequada. Então, fica mais ou menos como cabeça vazia. É um termo que a gente pode usar, tem até na literatura americana outros termos, e mais ou menos na tradução, é mais ou menos isso, cabeça vazia. A pacificação nesses quatro já é meio caminho andado aí, para a gente poder pensar em algumas causas, pensar em algumas possíveis etiologias. Claro que o diagnóstico vai ser um diagnóstico médico, mas no idoso, principalmente, que tem uma comunicação mais difícil, e o cuidador, o familiar que fica mais tempo com ele, se puder estar mais ou menos tentando classificar com algumas perguntas mais específicas, esse tipo de tontura, já é um passo muito grande para o médico chegar no diagnóstico. Deve-se também tomar muito cuidado com a automedicação, principalmente porque os antivertiginosos são medicamentos que não requer retenção de receita, ou então compra-se livremente em farmácias. Então, muitos medicamentos têm até nomes sugestivos, que já lembra-se, remete-se à ideia aí do possível diagnóstico. E muitas vezes o idoso faz uso cronicamente dessas medicações, sendo que muitas vezes, sem o diagnóstico certo, o uso desses medicamentos podem piorar os sintomas, aumentar o risco de queda e gerar outros problemas. Então, muita atenção no uso crônico dos chamados antivertiginosos, sem a indicação médica. Então, vamos falar um pouquinho, dentre esses quatro que eu falei, desses quatro tipos de tontura, o que a gente deve, dentro de cada um desse tipo, pensar mais como diagnóstico, como uma possível doença dentro desses quadros. Até para a gente saber o prognóstico, saber como é que vai evoluir esse quadro. Dos quadros de vertigem, que é essa falsa ilusão, essa falsa ilusão de movimento, a principal causa a gente chama de VPPB, que é uma sigla, Vertigem Posicional Paroxística Benique. O nome é bem complicadinho. Mas é a principal causa no idoso, esse tipo de vertigem mesmo, que é esse tipo de sintoma. Ele é muito relacionado com, pensando naquelas três esferas, com o órgão sensorial, ou seja, o sistema vestibular, que é o sistema do equilíbrio, o labirinto, é o órgão que está cometido nesse tipo de vertigem. Então, é como se fosse um... O sistema vestibular, que é o labirinto, é como se fosse alguns anéis, alguns bambolês, né? A gente pode resumir dessa maneira, com o líquido dentro. E esse líquido dentro, de acordo com a posição, com a gravidade, ele fornece algumas informações para o cérebro de que está ocorrendo algum movimento. Então, pode ser um movimento lateral, pode ser um movimento vertical, pode ser um movimento horizontal. Então, todos os movimentos que acontecem dentro da nossa cabeça, a gente consegue, através desse complexo órgão, transmitir a informação para o cérebro de qual o movimento que a nossa cabeça está. Tanto que, até com o olho fechado, a gente consegue saber se está para frente, se está para trás. A gente consegue ter uma orientação espacial graças a esse nosso órgão, que chama labirinto. Como se fossem uns tubos, como se fossem um bambolê com água, uns tubos com líquidos dentro, Então, pode acontecer desse, dentro desse tubo, acontecer um otólito, que a gente chama otólito, como se fossem um cálculozinho de cálcio, que fica estimulando, né, esses sensores dentro do labirinto, erroneamente. Então, esse tipo de vertigem, de tontura do tipo vertigem, que é a BPPB, ela é, geralmente, ela é estimulada com o movimento. Ou seja, o paciente tem um movimento brusco na cabeça, e logo depois, questão de segundos, ele começa a ver as coisas se movimentarem, essa falsa ilusão. Geralmente, a tendência é melhorar em até um minuto, com a cabeça parada. Então, só de perguntar para o paciente o tipo de tontura, como acontece essa tontura, se tem algum fator que desencadeia essa tontura, a gente já consegue, praticamente, já fechar o diagnóstico. Existem algumas manobras, algumas manobras semiológicas, para o que o médico faz, manobra, que não vem ao caso aqui nessa aula, que a gente consegue identificar mais facilmente. A boa notícia é que esse tipo de tontura, que é muito comum, muitas vezes não precisa nem tomar medicamento. Existem algumas manobras, na qual é feito alguns giros, algumas movimentações da nossa cabeça, que conseguem mobilizar, tirar essa pedrinha que está dentro do sistema de equilíbrio, do sistema vestibular. Então, só de movimentar a cabeça, deita, gira de um lado, gira de outro, consegue-se, muitas vezes, tirar essa pedra do local na qual ela está estimulando e o problema já se resolve.